Olá, tudo bem? Eu sou o Pedro aqui da KMM e hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre como profissionalizar a sua pequena transportadora. Então a gente vai dar algumas dicas que são bem importantes para você transformar esse seu negócio de transportadora em um negócio mais profissional e mais aberto ao crescimento. E o primeiro ponto que a gente vai falar, que é o principal, é regularizar toda a sua transportadora. Então quando a gente fala de regularizar, a gente vai falar de abertura de CNPJ, a gente está falando de registros da NTT bem alinhados do CNPJ, certificado digital, seguro, todas as questões que são obrigatórias para a sua transportadora funcionar de forma regular. Ou seja, funcionar seguindo tudo o que o governo exige. Esse é um dos primeiros passos para você profissionalizar a sua transportadora. Sem isso, você não vai conseguir sair do lugar. E agora quando a gente fala também em profissionalização, a gente fala da emissão dos documentos. Então toda vez que eu vou transportar uma carga, eu preciso emitir os documentos que são obrigatórios. Não tem como, não tem como fugir disso. E quando a gente fala de documentos, a gente fala de CTE, manifesto, em alguns casos o próprio CIOT. Então a emissão desses documentos é muito importante. Por quê? Porque quando eu faço a emissão do CTE, primeiro ponto, porque eu vou passar mais segurança para o meu cliente. Porque eu vou estar fazendo a emissão do documento, do CTE, do manifesto. E o segundo ponto, eu vou passar essa confiança e a minha carga vai estar assegurada. Eu preciso emitir os documentos para ter o seguro de carga. Sem o meu seguro de carga, o meu cliente não vai conseguir confiar no serviço que eu vou prestar. Porque qualquer problema que acontecer durante essa viagem, a carga do meu cliente não está assegurada. Então não tem como, tá? A regularização e a emissão dos documentos é muito importante. É crucial para a profissionalização e para o crescimento da transportadora de vocês. E agora a gente vai falar sobre o sistema de gestão. Um sistema, tá? Então você precisa fazer a contratação de um sistema que te ajude. Não só com a emissão do CTE e do manifesto, mas que também te ajude com o controle financeiro, né? Que você consiga ver de forma ampla como está a sua empresa. A sua transportadora é uma empresa, é um negócio e ele precisa crescer. Então sem um sistema a gente não vai conseguir ver isso. Então dentro de um sistema de gestão, a gente vai ter a parte da emissão dos documentos, tá? Então a gente pode apostar num sistema que transforma essa parte de emissão em algo mais prático. A gente pode, por exemplo, ver funcionalidades, por exemplo, de roteirização. Então através de um sistema de gestão, eu já consigo ver, em muitos casos, a rota que eu vou fazer, os valores que eu vou gastar com o pedágio, uma média até de consumo de combustível. Antes de eu fazer a minha viagem, eu já vou ter essa noção. E esse meu controle e a organização, ela vai ficar muito melhor, tá? Dentro de um sistema de gestão, eu também vou poder controlar a parte financeira. Então eu vou conseguir ver de forma clara tudo o que entra e tudo o que sai da minha transportadora. Essa visão, ela é importantíssima, tá? A gente precisa ver como tá funcionando as entradas e saídas da nossa empresa. Todas as contas que a gente tem pra pagar, pra receber de um controle prático e fácil. Esse é um dos principais também pontos pra se profissionalizar a sua transportadora. E aí, o que você achou dessas dicas? Ficou com alguma dúvida? Qualquer questão, você pode chamar o nosso time aqui da KMM, que no que for possível, a gente auxilia vocês, tá bom? Um abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma